O polígrafo é realmente uma máquina da verdade ou um detector de mentiras? Não. O polígrafo nem é um detector de mentiras, nem é uma máquina da verdade. No entanto, pode ser utilizado para esse fim, sempre e quando são criadas as condições adequadas para obter esse resultado, esse fim. É importante perceber isto, perceber este conceito, porque também, e vai explicar, ou também explica, porque é que certas coisas não podem ser realizadas com um polígrafo. Por exemplo, realizar perguntas de forma aleatória. Por que não? Porque o polígrafo não é capaz de dizer se uma pergunta está a dizer a verdade ou a mentira. Mas, eu vou explicar porque é que se pode fazer, ou se pode utilizar o polígrafo para esse fim. Para que o polígrafo possa ser utilizado como máquina da verdade ou detector de mentiras, não importa como o que quer chamar, é dizer, com o intuito de ter esse fim, esse final, é necessário criar as condições para que isso possa ser interpretado dessa forma. E de uma forma fiável também. Bem, e as condições são, definir claramente o objetivo do teste, o assunto a analisar, o caso a resolver, projetar um exame desenhado para realmente resolver unicamente esse caso, usar a técnica de polígrafo adequada, e finalmente, realizar as perguntas adequadas para resolver esse tema, esse caso. Em resumo, um polígrafo não é um detector de mentiras, não é uma máquina da verdade, mas é um instrumento que pode ser utilizado para esse fim. Sempre e quando um técnico qualificado, bem treinado, capacitado, prepara o examinado, prepara o teste, cria as condições adequadas para que realmente se possa chegar a obter um resultado altamente fiável com respeito à veracidade ou engano de uma pessoa com respeito a um caso. Só assim, e unicamente assim, o polígrafo pode ser utilizado para realmente detectar, encontrar, resolver, saber se uma pessoa está a dizer a verdade ou a mentir com respeito a um caso específico. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem, se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, suscreva o canal. e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Suscreva o canal.